A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia que anunciou o resultado da seleção das propostas do Minha Casa Minha Vida 2 para municípios de até 50 mil habitantes. Acompanhe. Dando início a cerimônia assistiremos a vídeo institucional. Oi, essa é a minha casa. É a minha casa, é a minha casa onde eu moro, é o meu lar, entendeu? Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo, né? Realmente o que a gente sonha, a gente consegue. A minha casa, a minha vida, o meu destino melhorou. Quando a minha me ligou, você foi contemplada, eu não acreditei. E hoje eu estou na minha casa, hoje eu estou no meu sonho. Um dia desse eu me mudei, foi só porque o Brasil mudou. A minha casa, a minha vida, o meu destino melhorou. Olha, eu vou dizer a verdade para você, no dia que eu peguei a casa, que eu não estava acreditando que tinha mesmo a energia solar. Às vezes eu cheguei a pagar 60 reais de energia, hoje eu pago 14, 15. Eu e minha esposa fomos contemplados e estamos felizes por isso, pela minha casa e a minha vida. Muito orgulho. E agora, graças a Deus, com pouco tempo, eu ganhei a casinha. Minha casa de energia, simplesmente que ilumine o meu destino melhorou. Até agora, a ficha não caiu direito. Quer dizer assim, essa casa é minha, é minha. Porque eu nunca tive uma casa. Minha casa é minha vida, gente. Essa casa foi a minha vida. Minha casa é minha vida, 2.582 municípios com propostas selecionadas. É o maior dos sonhos, cada vez melhor. Ministério das Cidades, Governo Federal. Você paga, mas quando terminar é tua. Mesmo quando terminar é tua. Você acorda e diz, nossa, a casa é minha, aqui é a minha casa. Enche o peito assim. E eu meio que do lado do vento assim, ó. Entra um ventinho gostoso. Muito bom. Parece nem de ventilador. Muito bom. No momento, ouviremos as palavras do ministro de Estado das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Excelentíssima senhora presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor Michel Temer, vice-presidente da República. Excelentíssima senhora ministra Glaise Hoffman, ministra-chefe da Casa Civil, por meio de quem eu gostaria de saudar a todos os nossos colegas, colegas ministros de Estado. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor governador do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, o excelentíssimo governador da Bahia, Jacques Wagner, o excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, cumprimentar os senadores aqui presentes. Gostaria de cumprimentar, saudando o senador Benedito de Lira, cumprimentar todos os senadores aqui presentes, cumprimentar os senhores e senhoras deputadas federais, e gostaria de cumprimentar na pessoa do líder Henrique Eduardo Alves, cumprimentar a todos, cumprimentar os senhores e senhores representantes das instituições financeiras que participam desta modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, cumprimentar os representantes dos movimentos sociais que aqui se encontram e que também ajudaram a construir, inclusive, esse ministério, o Ministério das Cidades. Cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, prefeitas, cumprimentar a todas as senhoras e senhores aqui presentes, a imprensa, nosso presidente da Caixa, doutor Jorge Hereda, minhas senhoras e meus senhores. Nós estamos aqui hoje reunidos, vivendo um daqueles momentos em que podemos dizer que vale a pena, apesar de todas as dificuldades, participar da vida pública. Não são poucas as horas de críticas, por vezes de incompreensão, mas oportunidades como esta compensam todas as vicissitudes que sofremos quando abraçamos o ideal de nos dedicarmos à causa dos nossos cidadãos. O lançamento desta nova etapa do Minha Casa Minha Vida representa a reafirmação do governo de V. Exª, Presidenta Dilma, de transformar o Brasil, onde a vida de todos nós começa na casa de nossas famílias. todos sabemos que uma casa para se manter de pé tem de estar baseada em um alicerce sólido. E o alicerce deste programa, senhora Presidenta, não é feito apenas de cimento e pedra, é feito, sobretudo, do compromisso que reafirmamos aqui, o compromisso do seu governo de governar para aqueles que mais precisam. Quero aproveitar a ocasião para falar desse alicerce tão fundamental, o alicerce dos valores, sem o qual esta cerimônia não estaria acontecendo. O alicerce do Minha Casa Minha Vida, senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, está na sua capacidade de vencer as inúmeras barreiras burocráticas, de superar os inúmeros obstáculos financeiros, está na sua tenacidade, na sua capacidade de liderança, Presidente, para fazer com que o governo consiga trabalhar como uma equipe, tirando do papel um projeto e transformando-o em realidade. mudando a vida das pessoas. O grande alicerce do Minha Casa Minha Vida está na combinação de duas virtudes que o povo brasileiro, o Presidente Dilma reconhece muito bem, V. Exª. O povo brasileiro tem esse privilégio, o privilégio histórico, de ter uma presidente que tem a gestão no olhar e o sonho no coração. porque, quando falamos de casa própria, estamos falando do sonho de todas as famílias. E o sonho de V. Exª, Presidenta, o sonho de sua vida inteira de construir um país melhor é o alicerce que inspira a todos nós de sua equipe. Essa é a verdadeira base do Minha Casa Minha Vida. É preciso ter rigor no olhar para economizar cada centavo, para investir bem em cada centavo e se fazer o melhor. É preciso ter um olhar técnico para desemperrar as engrenagens da máquina estatal. Mas este olhar técnico precisa estar a serviço de algo maior. Pois hoje, o sonho de V. Exª, o sonho de sua vida, irá também se transformar na realização do sonho de milhares de famílias por todo o país. Minhas senhoras e meus senhores, esta cerimônia é um exemplo também da maturidade de nossa democracia e do espírito público de uma governante que governa para todos, sem distinção, em todo o país. Os mais de 2.500 municípios que serão beneficiados com esta nova etapa do Minha Casa Minha Vida representam todo o espectro de nossas forças políticas. Foi preciso fazer muitos cálculos para que chegássemos aqui. Cálculos sobre como fazer mais com menos. Cálculos para ajudar os brasileiros que mais precisam. Mas o único cálculo que não se fez foi o cálculo político. É uma prova prática da grandeza de seu governo, presidente Dilma, e de como Vossa Excelência encara o desafio de governar um país complexo como o nosso, sem discriminação e guiada apenas pelo espírito de servir. Pouco importou em todo esse processo e sob a sua orientação. Se municípios são governados por esse ou aquele partido. O que realmente importou em todo esse processo e estamos testemunhando aqui hoje é que este governo está comprometido com todos os brasileiros e suas necessidades mais prementes. Por tudo isso, senhora presidenta, quero dizer que me sinto honrado em servir ao seu governo. Um governo cujo o seu sonho e a sua inspiração está mudando esse país. o seu sonho que está realizando os sonhos de brasileiros que, a partir de agora, poderão dizer para todos sempre que a casa própria não é mais um sonho, mas uma realidade. Uma realidade de paredes e telhados, onde ali de baixo muitos sonhos de muitos brasileiros irão finalmente poder acontecer. parabéns a todos, parabéns, presidenta, parabéns a todos os prefeitos que aqui estão participando desse processo. Muito obrigado. A seguir, convidamos o ministro de Estado das Cidades, Agnaldo Ribeiro, a assinar o protocolo de cooperação entre o Ministério das Cidades e os municípios com até 50 mil habitantes, cujas propostas foram contempladas no programa Minha Casa, Minha Vida 2. Para representar os municípios das diferentes regiões do país, convidamos pela região centro-oeste, a prefeita de Moçâmides, Goiás, Divina Lúcia de Almeida Dias. Aplausos Aplausos Pela região nordeste, o prefeito de Picuí, Paraíba, Rubens Germano Costa. Aplausos Neste momento, representantes de cinco cidades que representam as mais de 2.500 cidades que foram contempladas com esse projeto estão assinando simbolicamente o contrato. Todos também estão sendo cumprimentados pelo ministro da cidade, Agnaldo Ribeiro. O prefeito de Tocantins, Manuel Silvino Gomes. Aplausos As cidades contempladas tiveram até o fim do ano passado para se inscrever. No total, foram oferecidas 110 mil unidades habitacionais. o prefeito de Porto Feliz, São Paulo, Cláudio Maffei. Cada prefeitura pôde, até aquele momento, apresentar duas propostas com até 50 unidades habitacionais cada. cada unidade habitacional. Pela região sul, o prefeito de Coronel Vivida, Paraná, Fernando Guzique. Aplausos Interessante também informar que cada unidade habitacional tem o valor de construção de 25 mil reais e são 36 metros quadrados. O Minha Casa Minha Vida 2 integra o conjunto de ações do Programa de Aceleração do Crescimento 2 e terá investimento até 2014 de 72 bilhões e 500 milhões de reais em moradias. Fará uso da palavra o prefeito de Lages, Rio Grande do Norte, Luiz Benes. Excelentíssima senhora presidente da República do Brasil, Dilma Rousseff, Excelentíssima senhora vice-presidente da República, Michel Temer, Excelentíssima senhora ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, ministra Tereza Campeiro, do MDS, ministra Ideli Salvat, saudar também o ministro Agnaldo Ribeiro, do Ministério da Cidade, que com muita honra é apresentando o nosso Nordeste e aí no momento ímpar, ministro. Vossa Excelência chega nesse momento de termos aqui uma solenidade tão importante como essa. Saudar a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, e saudando também o governador Ricardo Coutinho, da nossa vizinha Paraíba. Saudar aqui todos os parlamentares, senhores senadores, senhores senadores, saudar os deputados federais aqui na pessoa do líder Henrique Eduardo, do nosso Estado, Rio Grande do Norte, líder do PMDB, na Câmara dos Deputados, como também a todos os prefeitos e as prefeitas do nosso imenso Brasil, na pessoa da prefeita LN brasileiro, da cidade General Sampaio, lá do Ceará, nossa vizinha também nordestina, aqui nesta solenidade. Saudar também a todos os vice-prefeitos, secretários, representantes de municípios e a toda a equipe do governo da Presidente Dilma, que nos honra com este momento tão importante aqui para todos nós, gestores desse imenso Brasil. Sem dúvida nenhuma, Presidente Dilma, eu diria à senhora que eu estou prefeito hoje da minha pequena Lages, lá no Rio Grande do Norte, com apenas 11 mil habitantes, pela quarta vez, aos 21 anos de idade, cheguei a governar aquele município e sei da importância, da felicidade que têm as famílias carentes, quando não só anunciamos, mas também quando podemos chegar a cada uma delas e dizer, eis aqui um benefício que dignifica a sua vida, o seu futuro e a sua paz no seu habitar, que é receber uma casa própria, o que a senhora proporciona agora para mais de 2.500 do Brasil. Quero aqui registrar em nome de todos os prefeitos e prefeitas da nossa imensa alegria, porque sabemos quanta mudança vai haver nas famílias desse Brasil na hora em que tem o direito à sua casa própria, prevista na nossa Carta Magna, como não só a educação, saúde, mas também a habitação, e aí a gente vê e sabe que de forma republicana a senhora chega hoje aqui para atender não só a municípios governados por partido A ou partido B, da base ou não da base, mas de todas as correntes políticas do nosso Brasil, vem aqui receber hoje o benefício da casa própria para os nossos munícipes, que sem dúvida nenhuma ficarão muito felizes, muito mais do que nós prefeitos que estamos aqui hoje, dentro de poucos dias, dois ou três dias, a equipe do Palácio do Planalto convocava a todos nós para que, se possível, nos fizéssemos presentes aqui hoje para tão importante evento. E quero aqui registrar, não só do meu estado, como aqui municípios pequeninos, como a pequena Tenente Laurentino, que está aqui, o seu prefeito Ayrte Laurentino, que se deslocou de tão longe, alguns até com dificuldade, Presidenta, não é exagerando, nem é demais registrar aqui. Alguns até, fiz questão, em nome da Federação dos Municípios do meu estado, de convidar a cada um, e muitos me diziam, Bênis, eu até gostaria de ir, mas a agência ainda está me cobrando a passagem anterior, quando eu fui até Brasília, e não vou poder estar lá nesse dia. E eu digo aqui que muitos fizeram um esforço enorme, às vezes, de locando de carro, e aqui, ao chegar, até um colega me chamava, você sabia, teve dois ou três prefeitos aqui, dormiram dentro do carro para estar aqui hoje de manhã assistindo a essa solenidade, e eu quero parabenizá-lo, porque é uma honra para a gente registrar esse momento e também agradecer ao governo da Presidenta Dilma, que em outros dias, lembro aqui muito bem, nesse mesmo espaço, nesse mesmo palco, quando aqui esteve, em 2010, quando se apresentava ainda, quando postulante, candidata ao honroso cargo de Presidente da República, e aqui se comprometia, diante de todos nós, não só de fortalecer, mas de melhorar as parcerias já firmadas e acrescentadas desde o governo do Presidente Lula, e hoje a gente vê essa prova aqui, neste momento, neste local, para todos nós, gestores, testemunharmos, e não é demais, Presidente, agradecer aqui, por este momento, não só quando a senhora candidata, mas também quando, em outro momento aqui da nossa marcha, a senhora veio aqui, mais uma vez, reafirmar, e quero aqui registrar, também, o agradecimento que fazemos em nome dos municípios das entidades municipalistas do Brasil, quando a senhora determinou aqui, no último evento, de que a sua assessoria, ou os seus ministros, tomassem as providências para que diminuíssemos a burocracia, a distância, e os gargalhos para a celebração de convênios, imediatamente, no mesmo dia, fomos convocados pela ministra Miriam Belchior, e estivemos lá, discutindo as possibilidades, as melhorias, e a agilidade nesses processos, aqui está o Presidente da Caixa, o Dr. Jorge Hereda, que também, ao lado de outros, membros da sua equipe, Dr. Olavo, a ministra Ideli, já estamos vendo que, para agora, para 2012, se Deus quiser, a gente possa facilitar, melhorar, agilizar o mecanismo da liberação dos recursos que, às vezes, são indicados pelos parlamentares ou pelo nosso Parlamento Brasileiro, e, às vezes, existe uma demora enorme para se chegar à execução de determinada ação lá na ponta. É preciso a gente registrar isso, porque, em nome dos municípios brasileiros, na autonomia que temos pela nossa Carta Magna, mas também pela importância que precisamos ter na relação federativa entre os três entes da União, Município, Estado e União, para que a gente possa verdadeiramente cumprir a obrigação de fazer chegar às políticas públicas, a todos os nossos concidadãos, lá na ponta, que ficam, às vezes, esperar, por medidas e por soluções que só a união desses três entes poderá fazer chegar como é a prova aqui do Minha Casa Minha Vida, que, sem dúvida nenhuma, mais de 2.500 municípios e agora estão sendo beneficiados, sem dúvida nenhuma, Presidenta Dilma, a senhora que tem essa coragem, a determinação, a autenticidade de ser uma governante que tenha vontade de fazer chegar as coisas lá naqueles que mais precisam. E eu tenho certeza que, além dos programas sociais, além dos avanços na educação, como a gente vê, com a chegada dos IEFs no exterior do Nordeste ou do Brasil, assim como os programas de distribuição de renda, mas eu afirmo com toda a segurança e toda a certeza, Vossa Excelência faz hoje não só a alegria, mas a transformação de muitas famílias desse Brasil na hora em que a gente anuncia que 40 ou 50 famílias em muitos dos municípios desse país mudarão a sua história passando a ter o direito à moradia, ter dignidade, alegria, paz e felicidade não só para ele, mas para os seus filhos e para os seus vizinhos e habitantes das nossas pequenas cidades. Quero aqui registrar porque, se estamos fazendo isso com municípios a menos de 50 mil habitantes, tenho lembranças muito bem quando a senhora ministra-chefe da Casa Civil era discutido esse programa no Parlamento Brasileiro e lá na Câmara dos Deputados, quando foi sugerida, salvo engano, pelo nosso líder, deputado Henrique, que era o relator da medida provisória que criava esse programa, para que também o programa pudesse atender os municípios abaixo de 50 mil. Naturalmente, o presidente Lula tinha e teve, tinha razão da preocupação que ele tinha com as cidades maiores de 50 mil em função da grande concentração das periferias nas grandes cidades, que aí sim era uma vontade dele chegar aonde havia mais necessidade em função de quantidade. Mas aqui chega também a solução após essa alteração e estava lá o vice-presidente Michel Temer. Vossa Excelência ainda também como membro liderando aquele parlamento e fizeram uma justa medida na hora em que proporcionaram esse momento ímpar na história do Brasil e de nós governantes dos municípios brasileiros sabermos que também tem pobreza e periferia nas pequenas cidades, ainda mais agravada pela situação dos municípios que não podem socorrer com um programa tão transformador como Minha Casa Minha Vida. Encerro aqui as minhas palavras dizendo que não só essa, Presidenta Dilma, mas outras parcerias estão sendo feitas pelo seu governo e não é demais registrar aqui ou agradecer respeitando a todas as correntes políticos partidárias dos nossos colegas gestores municipais, deputados, senadores, governadores, mas é preciso sim dizer que a senhora está certa no caminho que está seguindo firmemente dando continuidade ao governo do Presidente Lula que tanto se preocupou com os pobres do Brasil e como exemplo do nosso Nordeste Brasileiro que graças a Deus é contemplado aqui agora com mais de 50% das casas dessa etapa do programa Minha Casa Minha Vida que merecidamente terão a felicidade de saber que as famílias desses municípios mudarão a sua vida. Eu falo isso com muita segurança porque como já disse no início estou prefeito da minha cidade pela quarta vez e em todas as gestões que eu ocupei o mandato de prefeito da minha cidade eu consegui levar habitação para as famílias e hoje com essas 40 que chegam agora para a minha pequena laje já somam quase 700 casas que eu consigo fazer na minha pequena cidade de apenas 3 mil casas que tem lá ou residência mas quero aqui também registrar para a senhora que a coincidência do destino hoje eu aqui represento também a cidade que assim como a senhora está fazendo história nesse Brasil estou governando a cidade que foi e que elegeu a primeira prefeita da América Latina Alzira Soriano que a senhora conhece bem a história e que com muita honra agradeço aqui em nome dos meus munícipes em nome dos nossos potiguares por esse momento que aqui vejo acontecer que sem dúvida nenhuma marca o seu governo marca a história do Brasil e reafirmo aqui a minha esperança e a minha confiança em nome dos meus colegas prefeitos do Brasil de que a senhora vai nos ajudar se Deus quiser com a participação do parlamento brasileiro através da Câmara que hoje discute importantes programas e projetos de interesse do municipalismo brasileiro a aprovação e a redistribuição do rótulo de petróleo que é uma riqueza de todos nós brasileiros e com muita competência com muita competência com determinação com visão ampla do que é governar um país tão grande como o nosso a senhora vai também não só ajudar a colaborar a contribuir para que o Brasil seja melhor e mais rico distribuindo a sua riqueza não só nos programas sociais mas também dos recursos advindos da produção de petróleo que é investimento usado de todos nós brasileiros na hora que vamos pesquisar ou explorar esse petróleo quero aqui reafirmar também Presidenta Dilma uma lei tão importante tão justa tão eficaz como a lei 11.738 barra 2008 do piso nacional salarial dos professores que nós vamos respeitá-la com muita garra com muita vontade com muito respeito porque confiamos e acreditamos na transformação do Brasil através da educação que o seu governo já faz muito bem no nível superior no ensino médio mas no ensino básico se Deus quiser já disse isso o ministro Mercadante já disse isso a outros auxiliares do seu governo a senhora recomende a área da educação para que encontremos uma solução e venha salvar as administrações municipais brasileiras ajudando a cumprir essa lei que sem dúvida nenhuma é justa e é importante para a melhoria do nosso Brasil quero aqui finalizar dizendo que se nós temos no slogan desse seu governo um país rico é um país sem pobreza nós sonhamos queremos e vamos ver também um Brasil forte com municípios fortes autônomos autênticos com condições de governar melhor para o nosso povo brasileiro muito obrigado a todos os nossos colegas a seguir ouviremos as palavras do governador do estado da Paraíba Ricardo Coutinho caríssima presidenta Dilma Rousseff senhor vice-presidente Michel Temer quero cumprimentar todas as ministras e ministros na pessoa do ministro das cidades Agnaldo Ribeiro quero cumprimentar todos os prefeitos na pessoa do prefeito não só que tão bem usou aqui nesse momento a palavra o prefeito Dilages bem como na pessoa do presidente da federação das associações de municípios da Paraíba o prefeito Bubo Germano cumprimento todos os deputados federais senadores doutor Jorge Hereda presidente da Caixa Econômica companheiros prefeitos já tive a oportunidade de ser prefeito de ter sido prefeito também durante cinco anos e três meses vereadores deputados estaduais ultrapassando a nominata senhora presidenta para que nós possamos ser um pouco mais rápido eu estava a ti sentado e pensando um pouco que país é esse que nós estamos construindo quem observa um pouco por esse mundo afora e vê as turbulências principalmente na economia os próprios desníveis sociais existentes raramente se consegue ver um país que consegue a cada momento a cada 15 dias a cada mês mas de uma única vez anunciar um investimento na ordem de 2 bilhões e 800 milhões de reais para se construir 107 mil casas populares em municípios abaixo de 50 mil habitantes aqui está fora os municípios acima de 50 mil habitantes nós estamos falando apenas de praticamente metade do Brasil que está sendo hoje beneficiado mais precisamente 2 mil 582 municípios que raramente teria oportunidade de conseguir uma empresa e conseguir um grande conjunto residencial para que ali fosse feito casas populares o programa minha casa minha vida sub 50 tem exatamente esse foco é o foco de um país que precisa se desenvolver cada vez mais para diminuir as suas as suas diferenças regionais e também sociais um país que precisa gerar emprego e para isso se gera emprego numa quantidade potencialmente muito maior através da condição civil naturalmente e um país que precisa dar respostas a um grande déficit habitacional que produto histórico da nossa realidade esse país tem buscado de uma forma extremamente corajosa e determinada mas também com foco e com olhar no social tem buscado vencer todas essas etapas e eu como e que aqui represento os governadores Jacques Wagner Marconi Perillo Confúcio Moura eu como antes de ser governante mas como cidadão eu só tenho a agradecer a senhora pela oportunidade de estar vivenciando enquanto brasileiro tudo isso existem muitas outras coisas que nós poderíamos talvez aqui nesse momento relatar mas a questão da habitação é fundamental as pessoas as pessoas até vivem sem uma renda as pessoas até vivem com um subemprego mas sem uma casa para morar a família é a primeira vítima a desarticulação familiar é imediata vai o filho para um lado a filha para o outro em busca naturalmente da sobrevivência a unidade familiar depende da casa depende da moradia e esta moradia quando se anuncia como eu disse 107 mil casas de uma única vez para pequenos municípios essa moradia é a marca deste governo e a marca deste projeto porque é mais do que este governo é a marca deste projeto que também foi impulsionado e iniciado com o grande presidente e companheiro Luiz Inácio Lula da Silva um outro aspecto presidenta que eu gostaria de relatar é diz respeito a articulação com o desenvolvimento humano com o nível de pobreza não é apenas o quantitativo de casas mas é para onde elas vão muitas vezes nós nordestinos naturalmente vibramos quando percebemos que 60% dessas casas vão para a região nordeste mas vão para a região nordeste porque é na região nordeste que existe um fosso social que precisa ser dado conta que precisa se construir uma resposta e essa resposta se constrói com emprego com geração de renda e com habitação também aliado às demais políticas públicas é exatamente no nordeste que nós temos praticamente 80% das pessoas que vivem hoje abaixo da situação de pobreza extrema e o governo dá uma resposta uma resposta importantíssima porque muda critérios e ao mesmo tempo faz com que esses critérios pratiquem uma coisa que é essencial para nós que apoiamos e que construímos esse projeto que é a justiça que é a busca da justiça social eu gostaria também de me dirigir aos prefeitos nesse momento eu sei que 40 50 casas significam 50 famílias significa 40 famílias às vezes algumas moram no lado da cidade e vão passar para outro lado essa mudança de espaço talvez acarregue acarreta e sobrecarga na busca por exemplo de educação na busca de áreas para as convergências sociais com a pequena praça e é fundamental que nós gestores seja o estado os estados já que os estados estão também assinando hoje um quantitativo expressivo para a construção dessas casas mas seja através dos municípios que nós possamos entrar fazer um esforço sobre o humano aquele esforço que às vezes prefeito falta na passagem para a via Brasília mas para que a gente possa colocar uma praça colocar uma escola colocar uma creche que é fundamental para aliar uma política pública que a presidente acabou de lançar que é exatamente a questão da casa ter como prioridade a titularidade em nome das mulheres que chefiam cada família que vai habitar essas moradias esse aspecto é fundamental é discutir habitação com habitabilidade porque às vezes quando a gente coloca um conjunto de habitações de residências talvez as pessoas não se sintam tão se apropriando daquele espaço como se tivesse ali próximo escola se tivesse uma praça se tivesse uma creche esse é o grande desafio nosso gestores desafio do povo brasileiro e é um desafio que encontra no governo federal mais do que uma parceira encontra no governo federal o condutor de todo esse processo que faz com que o Brasil hoje com os nossos problemas sim com as nossas diferenças mas que o Brasil hoje orgulha a todos nós a minha primeira frase foi o que eu estava pensando aqui e lembrando para saber se eu encontrava hoje no mundo algum país com essa capacidade de num ato talvez até corriqueiro se lançar cento e mil cento e sete mil casas populares no valor de dois bilhões e oitocentos eu talvez produto da minha ignorância presidente eu não conheço aliás eu conheço sim esse país é o Brasil governado por vossa excelência muito obrigado agradeço em nome dos governos e em nome dos prefeitos muito obrigado com a palavra a presidenta da república Dilma Rousseff queria cumprimentar o nosso vice-presidente Michel Temer cumprimentar aqui os ministros de estado os presentes Gleice Hoffman da casa civil Agnaldo Ribeiro das cidades Tereza Campelo do desenvolvimento social e combate à fome Miriam Belchior do planejamento orçamento e gestão e Delis Salvat da secretaria de relações institucionais cumprimentar o nosso governador Ricardo Coutinho da Paraíba meu companheiro de viagem aos BRICS e à Índia o governador da Bahia Jacques Wagner governador de Goiás Marconi Perilo governador de Rondônia Confúcio Aires de Moura cumprimento aqui os senadores presentes Ana Rita Benedito de Lira Ciro Nogueira João Ribeiro Sérgio Souza Valdemir Moca e cumprimento o nosso líder do governo na Câmara Arlindo Chinagli cumprimento todos os deputados e as deputadas federais o presidente da Caixa Jorge Hereda a secretária nacional de habitação a Inês Magalhães cumprimento o nosso prefeito de Lajos aqui que fez uma apresentação que deixou nós todos com medo de falar porque ele foi ele combinou ele combinou a emoção com a razão e fez uma apresentação que diz respeito a cada um de nós e a todos os prefeitos governadores integrantes do governo federal aqui presentes sentir de fato o que que é ter acesso a casa própria no nosso país e ao cumprimentar o Luiz Benes eu cumprimento todos os prefeitos mas queria destacar aqui os prefeitos signatários a prefeita Divina Lúcia de Almeida Dias de Moçamedes em Goiás Moçamedes é tem um acento circunflexo Rubens Germano Costas de Picuí Paraíba Manuel Civino Gomes de Tocantina no Tocantins Cláudio Mafei de Porto Feliz em São Paulo Fernando Guzik de Coronel Vívida no Paraná queria cumprimentar também a Bartíria Perpétuo que é presidente da Confederação Nacional das Associações de Moradores a Bartíria representa aqui os milhões de brasileiros e brasileiras adultos e crianças que ainda lutam pela casa própria queria também cumprimentar uma outra pessoa que representa a União Nacional da Moradia Popular a Simone Inocêncio Teixeira que também representa esses milhões de brasileiros cumprimentar os senhores jornalistas e as senhoras jornalistas os fotógrafos e os cinegrafistas eu vou começar contando para vocês algo que eu estava lembrando enquanto o nosso prefeito Luiz Benes de Lages usava da palavra a como toda a família brasileira por parte de mãe o meu avô saiu ali de Caetité lá na Bahia do Jacques Wagner e veio para Paracatu em Minas Gerais eu não o conheci o meu avô materno avô por parte de mãe mas uma tia minha me mostrou uma carta em que ele dava dava ali na carta notícia de membros da família e eu sempre vou lembrar de uma parte dessa carta que dizia o seguinte sobre um casal que ele dizia fulano e Beltrana estão muito pobres não tem casa não tem onde morar e completava com uma expressão muito daquela região do país Bahia e Minas Gerais não tem onde cai morto eu acredito que a questão da casa própria é uma questão muito importante na vida das pessoas ela reúne a relação que nós temos com os nossos filhos com a nossa família e com os nossos amigos então ela é um espaço onde a gente constrói o lar e a proteção e ao mesmo tempo ela mostra a nossa capacidade de viver e de morrer mostra aonde as famílias acolhem as crianças os adultos e os idosos por isso essa cerimônia tem para mim um grande significado porque construir moradias e fazer esse programa Minha Casa Minha Vida é perceber que nós quando queremos melhorar a vida das pessoas temos de dar oportunidades talvez a maior oportunidade que se dê para uma família é aonde abrigá-la aonde protegê-la de todas as adversidades e também onde comemorar todas as conquistas e viver toda a felicidade por isso quando lá atrás no governo do presidente Lula nós começamos a trabalhar desenhando esse programa eu me lembro de conversar com o setor da construção civil e naquela época um milhão de moradias foi considerada uma meta muito mas muito difícil de ser atingida nós mostramos todos nós governadores prefeitos empresários associação de moradores nós mostramos que nós somos capazes de enfrentar essa meta aprender e imediatamente por uma outra meta mais mais robusta a meta de dois milhões de casas hoje nós estamos aqui para comemorar mais um esforço conjunto um esforço conjunto porque nós precisamos da caixa econômica do banco do brasil dos demais agentes financeiros das prefeituras dos governadores do prefeito e precisamos do parlamento muito bem lembrado pelo prefeito que no parlamento emendaram a lei através de uma iniciativa se eu não me engano do deputado federal Henrique Eduardo e nessa emenda colocaram e destinaram uma quantidade de moradias para os municípios até 50 mil nós fomos cada vez mais melhorando esse programa porque tinha um problema no Brasil ninguém achava durante um período grande que se devia dar subsídio para fazer a casa própria para aquela parcela da população que ganhasse por exemplo até 1.600 reais falar em subsídio no Brasil era algo tabu não era aceitável e era impossível resolver o problema sem subsídio porque a renda das pessoas não suportava o custo da construção por isso esse programa é também um programa que reconhece a obrigação do Estado brasileiro com as populações que ao longo dos anos foram marginalizadas e excluídas da casa própria e esse programa assume um subsídio direto para essas populações terem acesso à casa própria ele também é um programa que tem uma característica concentra mais moradias naquela parcela da população que tem menor renda são 1.600.000 unidades para essas pessoas com menor renda e isso porque nós hoje vivemos um momento especial nesse país se vocês olharem estudos de quem quer que seja Banco Mundial Fundo Monetário Internacional qualquer estudo internacional a respeito de distribuição de renda o que nós vamos ver nós vamos ver que os países desenvolvidos estão voltando para trás há um aumento significativo da desigualdade de renda nos países mais avançados do planeta a ponto de nós termos assistido pela televisão aquele movimento dos 99 contra 1% que detém 40% da riqueza nos Estados Unidos ocupe Wall Street bom o Brasil está na contracorrente o Brasil é um país que tem uma visão clara da importância da melhoria de vida da sua população porque de fato o país rico é país sem pobreza mas país sem pobreza é um país que precisa de várias oportunidades para a sua população precisa da casa própria precisa de acesso a serviços de saúde e de educação precisa de renda precisa de emprego precisa de acesso ao crédito nós somos um país contra a corrente e é por isso que eu tenho certeza que esse país vai dar o salto cada vez mais e sucessivamente por quê porque um país de classe média um país que é capaz de perceber que a grande riqueza que ele tem é a riqueza da sua população apesar de ser um país que tem pré-sal que tem minério que tem uma grande agricultura indústria e serviços mas essa população ela precisa de proteção e precisa de proteção e a gente tem de perceber que as coisas criam um círculo virtuoso produzir moradias nos municípios abaixo de 50 mil habitantes significa levar para lá também levar para lá também dinamismo econômico o que significa que nesses municípios nós vamos despender 2 bilhões e 800 milhões do governo federal na primeira etapa porque tem a segunda etapa desse programa que também nós iremos selecionar isto significa levar oportunidades de emprego gerar e fazer rodar o círculo virtuoso porque o comércio local vai comprar produtos porque as pessoas vão demandar cimento vão demandar equipamento nessas localidades e assim como a gente faz justiça social a gente faz crescimento econômico é com a mesma engrenagem que as coisas são produzidas mas aqui eu queria saudar uma parceria a parceria dos prefeitos e das prefeitas é com essa parceria dos prefeitos e dessas prefeitas que nós contamos nesse processo os prefeitos e as prefeitas que conhecem a importância da casa própria que vivem isso no dia a dia porque o Brasil real está ao alcance dos prefeitos e das prefeitas que convivem com os problemas a importância eu tenho certeza para os prefeitos e para as prefeitas ao proporcionar as famílias pobres a oportunidade de garantir oportunidade para elas garantir para elas o acesso a moradia digna são mais de fato são mais de 107 mil famílias nessa primeira etapa e além disso eu queria fazer um apelo os senhores farão o cadastramento os senhores vão identificar as famílias que precisam da casa própria e que terão a ela acesso eu espero que esse trabalho seja feito com a maior rapidez e eficiência possível para atender todos aqueles que querem realizar um sonho nós vimos nessa apresentação as pessoas e principalmente aqui eu queria lembrar das mulheres das mulheres que hoje no Brasil responde e são chefes de família e que agora através da lei que nós enviamos para o Congresso a mulher terá prioridade quando tiver a guarda dos filhos para deter a titularidade daquela moradia o homem o homem tem direito sempre quando ele tiver a guarda dos filhos porque a casa é um patrimônio é da família um país tem de olhar para as suas crianças tem de olhar para os seus jovens e a casa é sem sombra de dúvida a maior segurança que nós a primeira segurança a mais importante que nós temos de dar para crianças e jovens porque nós precisamos de dar a elas um lar no qual elas possam viver em paz com tranquilidade e felicidade e sem violência como eu já disse nós temos clareza que o minha casa minha vida significa também um impulso econômico e nós temos procurado sistematicamente melhorar cada vez mais as condições do relacionamento do governo federal com o governo dos municípios eu queria aqui destacar que a partir de agora nós vamos continuar somando os esforços com estados municípios e o governo federal para executar as obras de saneamento nos pequenos municípios mas também para algo que eu considero estratégico para a produção principalmente nos municípios pequenos ligados a áreas rurais que são os investimentos que nós estamos fazendo em máquinas e equipamentos para estradas vicinais esse é um processo que tem muito a ver com os municípios abaixo de 50 mil nós aqui hoje estamos reforçando o nosso compromisso com uma relação que transforma o nosso país num grande país democrático o Brasil veio evoluindo depois que nós reconquistamos a democracia e nós temos dado passos significativos nessa direção somos um país que convive com a liberdade de imprensa somos um país que convive com a multiplicidade de opiniões somos um país que convive com a crítica mas um grande passo foi sermos capazes de ter uma relação republicana com prefeitos de qualquer origem partidária na medida que a gente assume o governo nós somos governantes para todos prefeitos sem distinção de partido político sem distinção de origem e essa distribuição de hoje ela leva em conta duas características a primeira característica é o déficit habitacional por esse critério a concentração seria nos grandes municípios leve em conta também mais duas coisas a desigualdade social a existência de pobreza nos municípios e nas regiões a combinação desses dois critérios permitiu que a gente pudesse enfrentar com muita determinação uma questão que tem no Brasil no Brasil tem uma concentração de pobreza em algumas regiões o nordeste é uma dessas regiões além do nordeste vários estados da federação mesmo em regiões consideradas ricas também tem grandes bolsões de pobreza esse é um programa que tem de dar prioridade a atender primeiro aqueles que mais necessitam essa é a ótica desse governo falta casa e além disso tem miséria é ali que tem de estar o minha casa minha vida porque o minha casa minha vida é isso ele será um instrumento cada vez maior que vai permitir que nós transformemos o Brasil e aí eu queria dar aqui para os prefeitos para as prefeitas para os governadores os deputados federais e o senado que nos ajudou na modelagem e na aprovação da lei que instituiu o minha casa minha vida e da sua atualização em 2011 que nós estamos concluindo o processo de avaliação de colocar além de colocar além dos dois milhões de moradias mais quatrocentas mil no próximo mês nós iremos anunciar que o minha casa minha vida ele passará a ser de dois milhões e quatrocentos falta ainda distribuir esse percentual pelas faixas de renda e pelas e pelos municípios eu queria agradecer a todos aqui e lembrar para os prefeitos e para as prefeitas que agora nós temos de botar mãos à obra e tornar cada vez mais curto o tempo entre a gente anunciar o programa e a gente entregar aquela chave na mão das pessoas para que elas possam sonhar está encerrada a cerimônia informamos que todos os prefeitos são convidados a assinarem seus termos de compromisso no balcão de credenciamento você acompanhou a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia que anunciou o resultado da seleção das propostas do Minha Casa Minha Vida 2 para municípios com até 50 mil habitantes continue com a gente NBR a TV do Governo Federal e até a próxima Tchau Tchau Tchau